Quais privilégios da elite empresarial o senhor pretende combater? Olha, Vila, uma série de exonerações fiscais, a gente tem aí 284 bilhões de exonerações fiscais, sendo que 44%, outro dia saiu essa pesquisa, o TCU disse que não tem nenhuma medição do que tem valor isso. Outro privilégio grande que a gente tem, o Brasil é uma economia muito fechada, a gente tem uma série de barreiras protecionistas. Outro privilégio, dinheiro subsidiado, o Bolsa BNDES foi inúmeras vezes o Bolsa Família. Então, no fundo, você perpetua. E o outro que eu diria que é importante é aumentar a concorrência. Tem uma série de segmentos do setor empresarial brasileiro que não tem concorrência. Então, o cidadão paga a conta em uma alta carga tributária e paga a conta de um produto caro. Então, acho que tem que passar por tudo isso. O senhor quer privatizar tudo, Banco do Brasil, Petrobras? Nós entendemos que não faz sentido o Estado ser gestor de empresas. Você só cria um ambiente propício à corrupção durante anos e a gente só escutou aquela história. Não, as empresas são estratégicas. E são estratégicas para os políticos, mas não para o cidadão, que quer um produto mais barato, que quer mais concorrência. Então, a gente pretende privatizar. É óbvio que a privatização não é um fim. Ela é um meio para diminuir a corrupção, para ter produtos mais baratos. E agora, o fundamental é que essa privatização seja feita sem que a gente transfira um monopólio público para um monopólio estatal, para um monopólio privado. A gente tem que ter mais concorrência, né? Mas espera, sem empresa estatal, candidato, não existiria industrialização no Brasil. Eu não me recordo, na década de 40, do século XX, que ninguém quisesse fundar a Companhia Siderúrgica Nacional. Eu não me recordo que, em 1953, ninguém quisesse fundar a Petrobras. Eu não me recordo, em 1952, que ninguém quisesse criar o Banco do Nordeste. Eu não me recordo, na década de 60, durante o regime militar, que ninguém quisesse fundar a Embraer, assim como a Embratel. Também não me recordo que ninguém quisesse construir Itaipu. Ou seja, quando o Estado fez tudo isso, construiu a base da industrialização brasileira, e foi tão determinante para o progresso do Brasil, agora não serve mais. Quer dizer, os países na Europa, que é o Estado, tem presença importante na economia. Então, eles estão todos errados. Nós vamos entregar tudo isso para a iniciativa privada, brasileira e estrangeira, sem nenhum problema. Vila, eu acho que a gente deveria se perguntar por que lá atrás não houve investimento nessas áreas. Porque o capitalista queria investimento de curta duração, a maturação, portanto, muito curta e altas taxas de lucro. E não queria investir naquilo que significava um investimento de longa maturação e com taxa de lucro baixa. A tradição brasileira foi assim. Eu diria que nem sempre, porque muitas vezes, e é o problema hoje de investimento, inclusive nessa área de infraestrutura, como você tem uma incerteza muito grande de futuro da economia brasileira, você não consegue precificar quanto vale esse investimento. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer, na essência, é nós queremos continuar a deixar as nossas empresas sendo administradas por políticos, porque não privatizar é exatamente isso, é deixar as empresas sendo administradas por políticos. E por que não por técnicos? Mas podem ser por técnicos, mas os políticos não têm nenhuma motivação para colocar técnicos. Porque eles não têm, na verdade, como objetivo dar lucro. Eles não têm como objetivo prestar o melhor serviço. Elas viraram cabide de empregos, que só fazem com que a gente tenha um ambiente propício à corrupção. Na Europa, por exemplo, existem alguns segmentos públicos, mas a gente vê que muitas vezes são ineficientes, levam a greves. E então o monopólio público, em alguns processos, é muito ruim. O fato de você ter competição, o que faz com que a empresa tenha, de fato, a preocupação com o cliente? É que se ela não atender bem o cliente, ela quebra. Ela deixa de ter recursos. E infelizmente, quando você tem uma empresa estatal, essa lógica não funciona. Aqui a CMTC foi privatizada, piorou o sistema de ônus em São Paulo. Como é que essa lógica do senhor pode se aplicar ao Brasil? Temos que ver o que aconteceu. E agora, por exemplo, a USP fez uma pesquisa, tomando como parâmetro uma década na parte de saneamento, e mostrou que todas as concessões privadas funcionaram muito melhor do que a pública. Porque, veja bem, se são esses políticos que a gente critica, que não conseguem fazer uma gestão decente da educação, da saúde e da segurança, a gente está dizendo o seguinte, não, vamos dar mais coisas para vocês administrarem. Não me parece que seja lógico. O senhor privatizaria a segurança pública? Não, a segurança pública é uma das coisas que tem... O que ficaria nas mãos do Estado? Olha, no meu entender, o Estado tem que cuidar da educação, da saúde e da segurança. E, claro, da proteção da moeda no Banco Central, e das relações exteriores, da justiça. Agora, o resto, gestão de empresa, administrar, entrega de correspondência, posto de gasolina, instituição financeira, isso não tem por que ficar na mão do Estado.